E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, João Carlos Ribeiro. Sônia Romão, aqui com vocês. Graças a Deus aqui estamos, é noite de Natal, né? Feliz Natal pra você, tudo de bom, que Deus te abençoe. Feliz Natal, boas festas. É isso aí, nós estamos aqui fazendo um vídeo de Natal, nessa noite especial de Natal. Uma homenagem aí pra todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal e tem acompanhado o que a gente tem feito. A cidade está bem com espírito natalino, bem iluminada. Está bem legal. Muito bonito pra mostrar pra vocês. Nós vamos mostrar muita coisa legal pra vocês. Então você vem com a gente aí, nós estamos começando aqui pela Praça Santos Dumont. Eu vou estar te mostrando um pouquinho das imagens daqui, ok? Aqui atrás nós temos esse presépio, né? Montado aqui, muito bacana, tem até ali uma manjedoura, né? Mas é tudo feito de material reciclável. Nós agora vamos virar pra cá. A praça tá bonita. Vamos andar aqui um pouquinho, mostrando pra vocês. Ali nós temos uma árvore de Natal bacana, bonita, toda feita de produto reciclável. Teve um lugar que nós fomos recentemente, né, Sônia? Que também tinha essas coisas, né? Tinha, o Rosal. O Rosal, isso mesmo. Nós gravamos isso. O vídeo tá aí no canal, lá a festa da Feirinha de Rosal. Nós mostramos, né, lá a ornamentação de Natal também, toda feita no material reciclável. Essa praça aqui é muito legal. Essa praça aqui é a Praça Santos Dumont. É uma praça bem legal aqui na chegada da cidade. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Essa árvore de Natal, que é toda feita de garrafa pet. Olha só, que bacana. Até a cauda lá em cima, né? É a estrela. Olha só. É a cauda da estrela. É a cauda da estrela. É uma afirmação feita em ferro, né? Em vergalhão, provavelmente, um arame, né? Mas a árvore é todinha em produto reciclável. E aqui, ó, tem... Olha só que bonito também, olha. Eu vou passar pelo lado de cá pra mostrar ali também alguma coisa feita de vergalhão. Olha só que bacana. Eu acredito ser os três reis magos, né? É isso. Os três reis magos. Muito bacana. A praça tá muito bonita, realmente. É a Praça Santos Dumont, na chegada da cidade aqui. Quando a gente chega do bairro Aeroporto, que entra a caminho do centro, nós temos essa praça. Que é a Praça Santos Dumont. Agora nós vamos seguir em frente e vamos mostrar mais um pouco da cidade pra vocês. Vem com a gente. E agora, gente, nós estamos indo para o centro da cidade da Perú, estamos aqui da Praça Santos Dumont. E vamos dar uma olhadinha aí na cidade pra ver como que está, né? Vamos ver hoje como é que está o negócio por aí. Vamos pegar a pista aqui, da chegada da cidade. Eles estão fazendo evento, né? Esses dias aí, não sei se hoje ou tem. É, esses dias teve show ali no centro, na concha acústica da cidade. E aí, aqui em frente à Câmara Municipal dos Vendadores. E aí, nós estamos chegando na região do centro. O centro da Praça Santos Dumont. É do Itatêa, né? Tem um posto da Julina. E ali, ó, dali pra lá já é o centrão da cidade, realmente, a Vendadores de Cargos Moreira. Tudo iluminado, né? Bom, aqui agora nós estamos chegando no centro da cidade. Bom, aqui é o famoso calçadão da Avenida Cardoso Moreira. Você está vendo ali, ó. Vou te mostrar pra cá, ó. Ali é a concha acústica. Onde acontece os shows aqui da cidade, assim, né? Comemorativos da cidade. Esses dias estava tendo shows aqui. E hoje, hoje não está tendo. Mas eu acredito que não vai ter. Porque não tem nada, nenhuma estrutura montada ali de som, né? Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. A extensão da Avenida aqui, ó. Tudo iluminado, né? Depois nós vamos dar uma passada aqui pra cima. E vamos mostrar mais coisas. A gente vai estar virando aqui agora de novo. E chegando mais perto aqui, vou fazer uma imagem de lá pra cá. Vem comigo aí. Ali atrás de nós está a Câmara Municipal dos Vereadores, né? Que é a antiga prefeitura. E pra cá, então, é o centro da cidade. Vou mostrar aqui melhor. Estamos gravando esse vídeo no dia 23 de dezembro. Ele vai estar indo ao ar no dia 24, né? Você está vendo aí a estreia dele no dia 24. Não sei se dia 24 terá show aqui, né? Na praça. É bem provável que sim, né? É bem provável que sim. Mas aqui nós estamos mostrando a concha acústica por trás. Essa praça aqui, eu já até filmei um vídeo aqui do centro da cidade que eu mostrei. Essa placa da praça aqui, ó. Uma homenagem do Rotary Club, né? Rotary Internacional. Então é legal essas datas. Eu gosto muito de placa por causa de data. E as datas antigas, elas são preciosas, né? Porque guardam uma história. Nós vamos passar aqui pela praça um pouquinho. Aqui é a concha acústica. Parece uma espaçonave, né? Um negócio desse, de repente, aparecesse num local deserto, tudo iluminado desse jeito. Todo mundo ia pensar que era um disco voador. Eu vou contornar aqui, pra gente ver por cá. Olha só, é legal, né? Aí acontece shows aí em cima. É uma coisa legal. Hoje não tá acontecendo, porque nós estamos no dia 23 de dezembro. Mas quem sabe dia 24 vai ter show. Eu não sei, tá? Não sei te falar. Mas é um local bem bacana, bem bonito. Nós vamos andar aqui um pouquinho na avenida aqui. No calçadão. Mostrando aqui. A avenida Cardoso Moreira, ela tem dois sentidos, né? O que vai em direção à rodoviária, ali pelo lado direito, onde estão indo aqueles ônibus. E aqui, voltando da rodoviária, em direção aos bairros Niterói, né? Bairro Aeroporto, Boa Fortuna. Que são bairros que nós gravamos, né? Nessa série Andando Por Aí, que nós gravamos todos os bairros da Peruna. Aqui, essa pista de ciclismo, que é uma pista que nós, inclusive, fizemos aqui de bicicleta, né? De bike, quando gravamos o vídeo do centro da cidade. Né, Sônia? Né. Tá bem... Essa... Pintaram isso bem recente, né? Tá bem legal. É. Isso aqui foi um negócio muito bom que eles fizeram. Porque, realmente, a cidade precisava disso. A Itaperuna tem muitas bicicletas, né? Muita gente andando de bicicleta no dia a dia. Eu mesmo sou um usuário de bike no dia a dia. Então, a gente precisa de um espaço desse aqui no calçadão. Porque, senão, ficar misturando com os carros na rua é perigoso. E também misturando com os pedestres. A necessidade, né, dos pedestres entenderem um pouco isso e andarem do lado de cá onde nós estamos agora. Naquela hora, nós estávamos vindo ali do lado da pista de ciclismo, mas não é certo andar daquele lado, né, Sônia? É. As pessoas, às vezes, ficam ali com os telefones no ouvido. É, mesmo. Conguando, arrenda gente, os ciclistas. Meio distraídos, né? Então, é complicado. É bem complicado. Eu também pedalo, às vezes, em pó. Muito bom. É bom. É bom pra saúde. E bom também pra economia, porque ninguém tá aguentando combustível alto do jeito que é, não. Eu venho pro centro da cidade quase sempre de bike. Por quê? Estacionar nessa cidade tá sendo um problema. Isso aí tá quase que geral, né? Por todo o país, o negócio não tá fácil, né? É muito carro na rua. Então, a bike é um meio de transporte muito bacana pra vir pro centro, pra quem mora perto do centro, porque não precisa de estar se preocupando com estacionamento. E agora nós vamos seguindo aqui, mais um pouco da Avenida Cardoso Moreira. Nós vamos mostrar mais alguma coisa interessante pra vocês ali pra cima. Só aqui o pranto é meio louco, né? Só não passa do nada na frente da gente. Que insusto. É desse jeito, né? Também se eu não tô com a rua. Mas esse evento é bem complicado. Nós vamos aqui agora, chegando perto da Igreja São José do Havaí, que também está muito bonita e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da Igreja São José do Havaí. Se a gente consegue andar aqui pra gente parar e mostrar um pouco pra vocês, ok? Vem com a gente aí. Bom, pessoal, aqui nós já estamos em frente à Igreja São José do Havaí. Nós vamos chegar aqui pra poder mostrar pra vocês um pouquinho como que está bem arrumado. Ela tá bonita dessa, viu, mano? Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto. Aqui eu consigo pegar uma imagem da Igreja inteira, tá vendo? Lá perto não vai dar pra pegar tudo. Então, pelo menos daqui, ó. Vamos lá. Vamos atravessar aqui pra gente chegar mais perto pra mostrar essa arrumação. Tá bonito, né? Tá bem bonito, né? Então, só. Olha lá. Ah, foi lá toda colorida, né? Olha que bacana. E aqui agora nós vamos mostrar pra vocês pra cá, ó. Olha só. Pena que não dá pra entrar lá agora pra gente estar mostrando uma imagem bem de pé. Essa igreja aqui é uma igreja antiguíssima, né? Na cidade. No primeiro vídeo que nós fizemos da cidade de Taperu, nós contamos um pouco da história da cidade. E a gente tá falando um pouco sobre a história dessa igreja aí. Dá uma olhada lá no canal que você vai ver muita coisa legal. Vou virar a câmera pra cá agora. Tô pegando aqui a Avenida Cardoso Moreira. Sentido bairro-aeroporto, né? Em direção à rodoviária de Taperu. E nós vamos tentar atravessar aqui novamente. Vamos pra faixa ali. Pra gente voltar lá pro calçadão. Vamos lá. Aqui, né? O calçadão central, ele é todo muito parecido, né? Não adianta a gente querer ficar mostrando tudo, porque é tudo igual. Assim, os quarteirões são todos do mesmo tamanho. E não dá pra poder ficar mostrando com muito detalhe tudo aqui. Mas aqui nós estamos próximo da igreja São José do Havaí, né? Que acabamos de mostrar. E aqui segue o calçadão. Esse calçadão é compridão. Depois nós vamos percorrer de carro aí pra vocês verem um pouco mais. Tá bom? Vem com a gente. E agora nós estamos saindo de perto da igreja católica. São José do Havaí. Nós vamos percorrer um pouquinho as ruas do centro aqui, né? Essa vem de Cardoso Moreira que é lá em cima. Pra que é bem comprido. Nós vamos acabar de percorrê-la. Depois nós vamos ficar voltando pro outro lado. E a gente vai fazer as nossas considerações finais. Bom, eu quero trazer pra vocês uma mensagenzinha. Dizendo que o Natal, ele é muito mais do que festas, né? Ele é muito mais do que presentes. Ele é muito mais do que apenas comemorações entre amigos ou parentes. A principal razão do Natal é a comemoração do aniversário de nascimento, né? De Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Jesus nasceu de Maria, por obra do Espírito Santo. E veio a esse mundo com uma missão. A missão dele é a missão de salvar, de resgatar o homem que estava perdido lá nos seus pecados, nos seus erros, para a salvação, para a eternidade. Então, que o Natal não seja apenas um encontro de amigos, que não seja apenas uma comemoração, que você vem arrumar contas pra pagar, né, Sônia? E às vezes as pessoas acabam se endividando por conta de uma data como essa e depois ficam sem paz, né, preocupados com as contas pra pagar. Então, que não seja apenas presente, que não seja apenas contas, que não seja apenas festas, mas que esteja com a consciência de que Jesus nasceu filho de Maria, por obra do Espírito Santo, pra trazer a salvação ao mundo. E a missão dele foi muito além disso. É isso aí. E nesse Natal, é tempo de comemorar a vida, né, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que veio pra nos salvar, nos desgatados, de todo o pecado. É, e a missão de Jesus na Terra, ela não foi apenas a questão do nascimento. O nascimento é lindo, maravilhoso, porque foi uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, né, que nos viria um, através da mulher, né, seria alguém, seria a salvação do mundo. E esse alguém é Jesus. Ele veio e cumpriu toda a sua missão. Depois nós temos aí a comemoração da Semana de Jato, que a gente fala da morte, né, da paixão de Cristo, que é outro evento interessante também que a Bíblia narra, né, que é a morte de Cristo, que é o rito dos meus pecados. Depois teve o grande evento da ressurreição de Cristo, né, que foi comemorado dentro da Semana Santa também. Mas são datas que a gente tem que lembrar do teor principal disso aí, né, porque Jesus veio e propôs a missão de salvar. Então, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o seu tempo de missão na Terra, pregando, né, com seus discípulos, e depois ele foi crucificado para o cumprimento da Palavra de Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia, e tem um evento que ainda falta acontecer, né, Senhor? Um evento que envolve a pessoa de Jesus que ainda falta acontecer. Porque a mensagem de Jesus completa inclui isso aí, nascimento de Jesus, morte, ressurreição, e também a ida dele para o céu, e agora a volta dele, para buscar aqueles que acreditaram na sua mensagem de verdade. E acreditar na mensagem de Jesus por completa é isso aí. Inclui acreditar que Jesus nasceu, acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, acreditar que ele voltou para o céu, ao lado do Pai, ao lado de Deus, e também acreditar que ele vai voltar um dia para levar aqueles que acreditam na sua Palavra. Então, essa é a mensagem de Jesus completa. E que você possa, então, levar isso para a sua vida, né, com essa consciência de que Jesus, ele veio exatamente para salvar a humanidade. Bom, pessoal, como nós estávamos falando lá dentro do carro, a respeito do Natal, que você possa estar pensando sobre isso, né, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, o aniversariante é Jesus Cristo, Ele é o salvador das nossas almas, das nossas vidas, e sem Ele nós não somos nada, ok? Então, vamos prestar atenção na vida aí, né, com bastante cuidado, que você seja muito feliz, que esse Natal seja de muitas bênçãos, de muita paz para você, e você possa estar levando essa mensagem com você, não é, Senhor? É verdade, vamos celebrar a vida, não é? Nesse momento de pandemia, como é grandioso saber que estamos aqui, falando com vocês, vocês estão aí nos assistindo. É, é verdade. E Deus permitiu, assim, infelizmente perdemos algumas pessoas, mas Deus, eu conheço Deus por duas coisas, e tudo está no controle dEle, então, agradecemos, temos muita gratidão a Deus pela nossa vida, por termos atravessado tudo até aqui, e estamos aqui falando para vocês, esse grande amor do nosso Deus, por nós. É verdade. Hoje eu estava lendo nas redes sociais alguma coisa sobre a importância das festas de fim de ano. Qual é a maior importância? As pessoas se preocupam muito com os banquetes, com grandes festas, muita coisa para comer, muita partura, muito de tudo, mas olha só, a coisa mais importante da festa são as pessoas. Então, agradeça a Deus, se você está tendo a sua família com você reunido nessa noite de Natal, se você não tem, se algumas pessoas faltaram na sua família, por motivos realmente desse que nós estávamos nos referindo, que Deus te conforte, que Deus te dê forças, porque a vida não é brincadeira, acontecem muitas coisas, mas vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado nas aglomerações, vamos ter cuidado com o trânsito, você que está na festa aí, onde tem muita coisa para beber, se você está dirigindo, não beba, tá? Porque a vida é importantíssima. Nós temos visto muita doideira pelas estradas por onde nós viajamos, não é, Sônia? Sim, infelizmente, é muita imprudência, mas... As pessoas facilitam muito, fazendo ultrapassagens perigosas, em lugares proibidos. Então, gente, vamos dar valor à vida. Nós estamos a uma semana de 2022. Faça de tudo para você entrar no 2022 com vida, com saúde, e que a sua família possa comemorar juntamente com você a virada do ano, e que seja também o ano inteiro, tá? Então, vamos ter cuidado com a vida nas estradas, nas aglomerações, vamos ter cuidado, vamos nos proteger, porque o negócio é sério, a vida é muito importante, e a vida está acima de tudo. Então, se você não está tendo muita coisa para comemorar nesse final de ano, muita coisa de comer, mas comemora que você está vivo, e que Deus está te dando saúde, porque isso é mais importante do que tudo, não é mesmo? É isso aí, gente. Feliz Natal para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe a todos. Feliz Natal para você e sua família. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos ter um vídeo especial, uma retrospectiva de 2021, nós vamos mostrar muita coisa bacana, e eu conto com você. Cuide da vida para você estar lá para me assistir, eu vou cuidar da minha também, para que a gente possa chegar até lá, e que seja uma bênção esse 2022 para todos nós. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!